Boa tarde meus amigos e hoje eu vim exclusivamente em Ubar para conhecer o residencial 15 de novembro e aqui eu tô entrando no estande de vendas dele para conhecer a maquete olha só o loteamento gente muito bacana e aqui fica bem pertinho do centro um local super privilegiado você que procura em um local tranquilo agradável com uma vista perfeita eu vou estar mostrando aí um pôr do sol maravilhoso acompanhe o vídeo inclusive eu vou estar subindo o drone para vocês verem uma vista aérea perfeita que vai mostrar todo o condomínio inclusive com um pôr do sol único aqui em Ubarro e a vantagem desse condomínio gente que está bem pertinho do centro com poucos minutos você você tem acesso aí a toda a comodidade do centro da cidade viu bancos restaurante tudinho tudinho vivendo aí nessa tranquilidade sem muita agitação de trânsito pô lugar que é muito maravilhoso muito tranquilo viu gente e logo aqui em cima tem a casa modelo e olha só que pôr do sol perfeito gente olha a vista é show demais aqui e essa casa ela vai estar à venda é uma casa com três quartos suíte uma vista perfeita é uma área que você pode estar colocando sua piscina fazendo uma área de lazer bem bacana olha só essa vista aqui gente show demais né lindo 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 privilégio vamos estar subindo aí para vocês conhecerem o condomínio e agora dando destaque aí para esse lindo pôr do sol são aproximadamente quase cinco horas da tarde e o sol se pondo aí nesse belíssimo visual e aqui já tem várias obras várias casas várias pessoas já morando aqui no condomínio viu gente um lugar totalmente assim familiar as casas com padrão bem bacana e vamos encerrando o vídeo com essa imagem aérea de Ubar lindo 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 e você pode construir sua casa tendo esse visual diariamente um privilégio da natureza aí na porta da sua casa se você gostou do vídeo deixe seus comentários curta se inscreva no canal e vamos contemplando esse fim de tarde lindo lindo lindo